Olá pessoal, seja bem-vindos ao canal mais uma vez aqui com o BMX E hoje o teste é jogos no Xbox Game Pass aqui, online, olha só Toque pra começar Vou colocar aqui fora, já vou tirar o volume todo, entendeu? Gente, você acredita que esse negocinho roda Game Pass? Pois é, roda o Game Pass Deixa eu voltar aqui pra tela inicial do Game Pass aqui, ó Clico aqui Opa, saiu do jogo Cara, dá pra rodar Game Pass aqui com ele, gente Ele dá conta do negócio Eu vou ter que agora desligar a iluminação do ambiente pra ficar melhor pra vocês visualizar Esse aqui é um controle genérico, entendeu? Um controlezinho barato aí de 30 pila do AliExpress Vou deixar o link de um desses aí pra você tá comprando Esse aqui é o modelinho, vamos lá, deixa eu pegar o nome daqui NS009S aqui E pra configurar ele, eu nem lembro como é que eu fiz aqui, mas eu consegui configurar Tem as opções lá no manual dele, eu recomendo ler na internet Abaixo de 300 reais ele fica menos de 50 dólares Um bom tablet SBMX, certo? Bom, pessoal, muita gente pergunta de bateria Tem vários vídeos aí no canal, que eu sempre falei do negócio da bateria Em torno de 6 horas de autonomia Com o jogo, mais ou menos 4, certo? Eu coloquei um aplicativo aqui, que eu comprei esse aplicativo pra testar a bateria E olha só que é o resultado Então eu vou deixar a parte pra vocês aqui da tela Ó, eu tô mexendo com o jogo, eu tô gravando um vídeo aqui pra vocês Tô exigindo o processador Em espera, ele tá indicando aqui que seria 3 horas e 15 minutos 3 dias e 15 horas Em uso, daria em torno de 5 horas e 40 E no total, uso combinado, né? Em torno de 18 horas Então isso aí, se eu não desligar o tablet, é em torno de 18 horas Mas assim, eu coloquei o aplicativo hoje, né? Pra tá utilizando aqui pra fazer esse teste Então tá aqui, ó 69% de bateria Descarregando Saúde da bateria ainda não carreguei Então eu não consegui calcular Mas eu tô mostrando pra vocês Então ele tá marcando aqui, daria em 5 horas e 43 Que é o tempo de bateria Tá gastando 2.4 watts agora 2 watts Então assim, pessoal Bateria dura aí de 5 horas Depende do que você vai fazer, entendeu? Uso normal aí, entendeu? Tranquilo aí, 6 horas Se você ficar usando diretão, assistindo vídeo e tal Vai 6 horas sossegado Entendeu? Agora, se exigir muito Aí você já vai cair no desempenho É que o brilho da tela tá 40% também, né? Quanto mais alto o brilho, mais gasta energia Mas vamos voltar lá ao Game Pass, né? Ele roda Game Pass? Roda Game Pass, tá, pessoal? Então, você vai conseguir com esse tablet baratinho Rodar Game Pass Vou colocar o Guild of War aqui Que era do Xbox 360 na época, hein? Esse aqui eu tinha na minha conta Quando eu jogava Xbox 360 Vamos lá Iniciando o jogo na nuvem Roda o jogo? Roda, pessoal Roda tranquilão, hein? Vamos lá Tá carregando aqui o jogo na nuvem Sem cortes aqui, hein? Vou diretão pra vocês verem Certo? Controlezinho genérico Vou deixar o link pra vocês aí Na descrição desse controlezinho Tem vários modelos lá Você pode escolher um também de seu gosto Tá pareando Eles são no computador Você pode conectar via cabo e etc Vamos lá Carregando o jogo Carregando as informações Vamos colocar um som aqui Epic Game Vamos dar uma inclinaçãozinha aqui, ó Vou levantar aqui Deixa eu arrumar aqui Vamos acelerar o negócio aqui, ó Pressione Start Nesse caso aqui do controle é o mais, né? Olha só Aceitar O B ou A aqui invertido Mas beleza Vamos lá Campanha Sobrevivência Versus Vamos Campanha aqui, ó Nenhum dispositivo Total de funcionamento Aceitar Vamos lá Vamos aqui Não vou escolher muito não Casual Vixe, eu nem lembro de jogar aqui Por casual Porque eu não jogo muito não Então, pessoal Eu testei Forza também Forza 4 Ali rodou tranquilo, entendeu? Testei o Forza 5 Também rodou Entendeu? Esse tablet aqui tem um Tem ali para ser um Wi-Fi dual wind Então ele conecta no 5 GHz Conecta no 2.4 Ignorei aqui a historinha do vídeo aqui Que isso aqui é só vídeo Tem que ser no Tete a tete aqui de jogar, né? Vamos lá no tete a tete Só temente há uma semana Enquanto me disseram Reforço ou colho de suprimentos Eu estava pronto para mostrar serviço Esse é um jeito de descrever Seu comportamento temente Vamos sentar a bala aqui Nos malucos Ele tem um bom alto-falante O alto-falante dele tem um volume alto Não é nosso É que absurdo aí Não é os AKG da Samsung Mas é um bom volume para se virar Dá para ser feliz com ele Olha só, estou jogando aí, pessoal Vou fazer o seguinte Vou afastar o tablet aqui, pessoal Para vocês verem Que realmente eu estou jogando aqui Deixa eu ver se eu ativo a vibração Aqui nesse controle Você segura os quatro botões Para ele ativar a vibração Fraco Médio Forte Opa Gastei minha granada tu Opa, gasti minha granada tu Né, rapo de si Pessoal, o Game Pass, o Beta, você joga online, você não precisa nem instalar o aplicativo. O buchinho tá bravo aqui, hein? Vamos sentar bala mesmo, maluco. O legal aqui é que tá traduzido no português, cara. O que é que tá traduzido? 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 Roda Game Pass, pessoal? Com certeza Era essa dúvida que você tava? Tá resolvido Dá pra usar pra jogar Game Pass com ele Tranquilinho, hein, pessoal Aí, pessoal Temos que descobrir o que fez isso É, pessoal Era essa dúvida que tá respondido Pode comprar o BMX sem erro Que você vai usar de Game Pass ali Até porque o Game Pass, pessoal O jogo tá online na nuvem Entendeu? Você tá jogando tudo na nuvem Você basicamente tá pegando um tablet Usando só de tela Entendeu? É como se fosse uma TV gigante Aí já chega pra você Na cartada Na cartada Uh, eles explodem Não lembrava disso não. Quase morrer. Quase morrer. Quase morrer. Quase morrer. Quase morrer. Cadê minha arma? Prefiro minha metralhadora. Pessoal, pode comprar a roda de mim e pés, dá para você ser feliz, tá? Excelente. Será que essa dúvida? Olha aí. Aprovado, tá, pessoal? Pode comprar. Game Pass está aí. Aprovado que roda para você ser feliz, olha só. Vamos subir aqui, ó. Online, ó. Jogando Game Pass, pessoal. Pode comprar sossegadinho, entendeu? Seu Game Pass está garantido com esse tablet aqui. Então, voltando aqui, ó. Bateria 66%, marca 5 horas e meia. Quanto mais você exige, mais gasta. Quanto mais você exige, mais gasta. Mas está aprovado que dá conta. Nesse caso aí, você vai ter umas 4 horas e meia para jogar Game Pass aí sossegado. Então, quando você for viajar, for para algum lugar, ó. Leva o seu controlezinho, o tablet e seja feliz. Pessoal, dúvidas é só comentar. Tem links aí na descrição. Links no comentário fixado para você estar comprando esse tablet com o link do canal. Você vai estar apoiando o canal para fazer isso. E você vai estar ganhando desconto porque tem uns cupons aí. Então, até dia 27, você pode comprar essa belezinha aí por menos de 300 reais já com os impostos, entendeu? É só usar o link do canal para estar apoiando. Valeu e até o próximo vídeo. Dá uma maratonada aí no canal. Está cheio de vídeos desse tablet aqui. De tudo que é o tipo de situação que as pessoas perguntaram. Mas se você quiser fazer mais uma pergunta, pode ficar à vontade que, dependendo, eu faço um vídeo para te responder. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.